Amados Mestres, há um caminho de luz que vai levá-los para fora da densidade, para a luminosidade dos reinos espirituais. A chave que lhes permite percorrer esse caminho sagrado está em seu interior, chama-se canção da alma. Vocês estão em sintonia com o que se chama assinatura energética, enquanto vocês funcionam no ambiente de terceira dimensão e de quarta dimensão inferior. Vocês estão gradativamente sintonizando-se, com a sua canção da alma, enquanto atravessam os subníveis remanescentes da quarta dimensão superior, para o nível de entrada do ambiente da quinta dimensão. A sua assinatura energética, possui ressonância, cadência, tonalidade e vibração, e irradia-se dos seus sete centros de chakras principais, e do seu campo áurico. Muda diariamente, juntamente com os seus pensamentos e ações, porque é suscetível à personalidade do corpo de desejo egóico, e aos constantes altos e baixos da natureza emocional. De modo progressivo, a personalidade do corpo de desejo egóico torna-se um servo da alma, e os seus padrões vibracionais lentamente começam a retornar a um estado de equilíbrio e harmonia. Quando os seus padrões básicos de frequência alcançam, o nível da quarta dimensão média, e acima, o seu campo áurico gradativamente, se expande, e se torna mais radiante. Nesse momento, a sua assinatura energética começará, a alinhar-se com as frequências superiores da sua canção da alma. Isso, por sua vez, dá início à convocação para que as facetas mais elevadas do seu eu anímico, comecem o processo de reunificação. A canção da alma original estava em perfeita harmonia com a canção da alma celestial deste subuniverso. Era como vocês eram, e são, reconhecidos pelos membros da sua família de alma e pelos grandes seres de luz. Cada dimensão possui uma ressonância ímpar, e um padrão, sonoro harmônico, identificável. A sua existência física é uma realidade focada na harmonia, e no equilíbrio, ou na falta deles, e quanto mais vocês adentram a densidade, mais dissonantes se tornam os seus padrões vibracionais. Na realidade do plano material, vocês habitualmente se concentram nas coisas tangíveis, que possuem substância ou densidade, uma orientação de tempo, espaço, de causa e efeito. Está progressivamente permeando a estrutura de crença da consciência de massa, o fato de que todo mundo é o criador da sua própria realidade. A medida que refinam a sua vibração, vocês vão se tornando gradativamente multidimensionais, o que significa que estão se conectando com os padrões de frequência de diversas dimensões simultaneamente. Afim de abrir caminho para as frequências refinadas dos diversos níveis da quarta dimensão superior, e os níveis de entrada da quinta dimensão, deve haver um processo de purificação, limpeza. Por meio das lições e instruções que lhes demos, ao longo dos anos, estamos nos empenhando, em fornecer-lhes, o conhecimento, e as ferramentas necessárias para que vocês percorram o caminho da ascensão com facilidade e graça. Quando atingirem determinado nível de harmonia interna, os acessos, ou, portais no interior, do seu corpo físico, vão se abrir, e vocês vão, aos poucos, obter acesso aos padrões de frequência das dimensões superiores. O chacra da ascensão, medula oblonga, na base do crânio, o portal posterior do seu coração sagrado, e uma expansão da abertura do chacra coronário. Esses são os principais passos do processo de ascensão, porque eles restabelecem a sua conexão com o rio da vida, a corrente cósmica da consciência mais elevada, que contém as partículas da luz viva da criação, chamadas de partículas adamantinas. Nesse momento, vocês começarão a construir um campo de força de pleno espectro da luz do Criador, conforme vocês se esforçam para se transformar em mestres de si mesmos, e cocriadores conscientes, que criam apenas aquilo que for para o benefício maior de todos. Desse momento em diante, os exercícios respiratórios, e as afirmações, assumem um significado inteiramente novo. Os sete chacras etéricos básicos, ou rodas giratórias da energia eletromagnética, foram colocados no interior do corpo físico como receptáculos para os reduzidos atributos, qualidades, e virtudes da consciência divina. Esses sete centros energéticos sempre foram calibrados adequadamente para os níveis da densidade que vocês iriam experimentar em cada encarnação, de acordo com o seu projeto divino. Conforme se esforçam para retornar ao equilíbrio e à harmonia em seu sistema de quatro corpos inferiores, físico, mental, emocional e etérico, vocês irão refinar, de forma gradativa, os seus padrões vibracionais, que vão orientá-los, no caminho da ascensão, para as frequências superiores de luz. O sistema de chacra começará, a assumir o brilho dos cinco raios superiores da consciência galáctica divina, que se tornam disponíveis quando a sua assinatura energética estiver refinada o suficiente para conectar-se com os padrões de frequência da quarta dimensão média. Os cinco raios superiores, terão um efeito profundo nos sete chacras do vaso físico da terceira e quarta dimensões. Em primeiro lugar, o estoque em reserva das partículas adamantinas de luz, armazenado em um átomo semente em cada chacra, será liberado. A Kundalini, ou serpente do fogo sagrado, armazenada na base do chacra raiz, começará a elevar-se, e o processo chamado de abertura dos sete selos da consciência superior será iniciado. Os chacras começarão a girar realmente em vez de ficarem desequilibrados. Mudarão de cor, e tornar-se-ão, iridescente, à medida que entrarem em sintonia com as frequências mais elevadas da consciência divina, e serão, aos poucos, infundidos com a vibração e o brilho luminescente da luz do Criador. Os diversos raios luminescentes, coloridos, vão ajudar na integração e no equilíbrio dos padrões de frequência superior da consciência galáctica. Quanto mais vocês equilibrar, harmonizar, e fortalecer, o seu sistema de chacra, mais luz divina serão capazes de absorver. A coluna vertebral finalmente torna-se-á, um bastão de luz, e poder, por meio do que as correntes da luz do Criador poderão fluir livremente, desimpedidas. Em resultado dessa ativação, o processo da ascensão será bastante acelerado. A sua presença eu sou, ou o que estamos chamando agora de, átomo semente divino, está experimentando muitas realidades simultaneamente. À medida que vocês se preparam para acessar os níveis de entrada do ambiente da quinta dimensão, vão começar a experimentar algumas formas pensamentos telepáticas, indistintas, bem como receber informações de alguns dos seus eus superiores mais próximos, e mais compatíveis energeticamente. Vocês estão se transformando em seres multidimensionais humanos, espirituais. Estão vivenciando a realidade física, e a não física, ao mesmo tempo. Vocês gastam muito mais tempo em uma realidade não física que no mundo físico. A existência terrena é simplesmente um momento no tempo, em comparação com o tempo gasto nos reinos superiores. Vocês são fragmentos da consciência divina. O seu átomo semente divino é a totalidade do seu ser, nesta experiência subuniversal. Imaginem o seu eu divino como uma esfera de luz dourada que enviou muitos, muitos fragmentos de si mesmos por todas as muitas criações neste subuniverso. Vocês são aqueles fragmentos brilhantes, resplandecentes. Os fragmentos, facetas, centelhas, eus superiores, a que o arcanjo Miguel se refere, são muitas vezes chamados de vidas paralelas por outros mensageiros. Vocês estão prestes a ter acesso a uma outra realidade, um mundo em que os talentos especiais e os atributos refinados serão uma parte normal de quem vocês são. Vocês devem se esforçar para ser um místico prático. Conserdam-se tempo para ajustar-se à sua persona que está em rápida mudança. Não se empenhem em impressionar as pessoas com a sua sabedoria, ou talentos especiais, mas busquem meios de ajudar-se, e aos demais, a adaptar-se gradativamente ao seu mundo em rápida mudança, e ao novo estado de ser. Como desejam vivenciar os próximos 5 ou 10 anos? Como vocês se imaginam? Já é hora de começar a construir a sua nova realidade, seus amigos espirituais, companheiros de alma, e o seu eu superior, podem ajudá-los a fazer exatamente isso, de maneira eficiente, graciosa, e em alinhamento com o novo projeto divino, e para o bem maior. Progressivamente, durante os próximos anos, os seres humanos, espirituais, evoluídos, serão bastante influenciados pelo brilho dos poderosos raios da luz divina, que estão agora sendo emitidos para a humanidade, e para a Terra. Os grandes arcanjos estão irradiando um novo projeto divino da Era de Aquário, que foi enviado do Criador Supremo, por meio do Deus, Pai, Mãe, de nosso Universo, para o Deus Pais de cada Subuniverso. Sua percepção consciente vai se expandir lentamente para incluir toda a humanidade, a Terra, o Sistema Solar, e até a Galáxia. A mente superior reagirá às frequências mais refinadas, todavia poderosas, de luz, que revelarão invenções inimagináveis e novos e surpreendentes métodos para o aprimoramento da humanidade e da Terra. O corpo físico deve evoluir para um vaso energético mais finamente sintonizado, a fim de acomodar o poder, sempre em expansão dos raios divinos. Em resultado, a boa saúde, a vitalidade, e o vigor aumentado, serão a norma para os que estão no processo de reivindicar a sua automestria. Conforme disse anteriormente, todos os subuniversos, dentro deste Universo, estão experimentando um megaciclo de impulsos de luz, que estão sendo irradiados diretamente de dentro do núcleo do coração do Criador Supremo. As oitavas refinadas da luz do Criador, estão disponíveis para todos, em qualquer nível que cada ser tenha preparado seu recipiente para aceitá-las, e integrá-las. A luz não pode começar a se infiltrar nas frequências estáticas, ou confusas, que constituem um vaso físico da terceira dimensão e da quarta inferior, sem a permissão do recipiente, e sem uma abertura do centro do coração. O eu anímico, a super-alma, eu superior, e o seu átomo semente estão aguardando pelo sinal de frequência, comunicando que vocês estão prontos para começar o processo de a abertura dos canais de luz que contém as partículas adamantinas da vida eterna. A luz divina penetra em seu DNA, e cada átomo dentro dos seus diversos sistemas corpóreos é preenchido com a luz em um grau, ou outro. Se não fosse assim, vocês não poderiam existir. Chegou a hora de desbloquear o fluxo da luz divina de dentro e de fora. Imaginem bilhões de minúsculas partículas de luz sendo ativadas dentro do seu corpo físico, e bilhões mais irradiando-se da sua super-alma, eu superior, sob a forma de cintilantes pirâmides de luz de cristal diamantino. Vejam-se envolvidos em uma aura dourada de luz cósmica, e então, observem como o seu ciclo de amor, luz, começa a se expandir. Saibam que vocês estão imitando o Criador à medida que dizem para si mesmos. Haja luz agora, observem como o seu exclusivo feixe de luz divina flui diante de vocês, suavizando, harmonizando, elevando e transformando, por meio de todos os elementos da maravilhosa, e refinada energia criativa. A medida que se tornarem competentes em se mover para trás e para frente entre a sua pirâmide de luz pentadimensional, e o círculo de luz, que vocês construíram ao redor de si mesmos, na terceira e quarta dimensões, a sua mente e o seu coração sagrados começam a florescer e a se expandir com o fluxo contínuo, da vontade divina, do amor e da sabedoria de sua super-alma, eu superior. Em resultado, o seu mundo começará a refletir os seus desejos mais elevados, sua esfera de influência se expandirá, e vocês vão atrair aqueles que estão em harmonia com as frequências refinadas, ideais, que vocês agora incorporam. Juntos, vocês tornassem participantes ativos em urdir, o tênue, tecido da nova realidade que está nascendo na Terra. Como parte do seu processo de transformação, vocês estão, mais uma vez, conscientizando-se das energias e da utilização dos cristais e pedras preciosas encontradas no interior da Terra. Eles também contêm uma parte da luz do Criador. Foram projetados para ajudá-los a purificar e equilibrar as energias em seu recipiente corpóreo. Todavia, vocês precisam entrar em sintonia com as suas energias especializadas, e em seguida, programá-los por meio da sua intenção. Eles estão ávidos para trabalhar com vocês, porque, conforme vocês despertam e entram em harmonia com as frequências superiores, eles também o fazem. Os grandes cristais sentinelas, sencientes que ressoaram com a canção da alma original de sua mãe Terra, foram colocados estrategicamente ao redor do planeta, durante o processo inicial da manifestação. Eles estão agora sendo sintonizados com o novo modelo divino para a Terra e a humanidade. Conforme lhes dissemos anteriormente, eles agem como receptores, transmissores e emissores de energia e de informações, ao redor do mundo, e até em direção ao sistema solar, e a galáxia. Existem também cristais guardiães do registro, tanto grandes quanto pequenos, e eles já estão prontos para ajudá-los a ativar os átomos sementes da memória em sua mente sagrada, que vão auxiliá-los a desbloquear o mistério e a sabedoria do seu passado remoto. Os reinos mineral, vegetal, e animal, estão também em um estado de transformação para uma consciência superior renovada, ninguém será deixado para trás, todos estão em um estado de transformação e de grande despertar. Senciente, sensível, suscetível, consciente. Sentinela, vigia, guarda. É uma época de libertação, queridos. O desejo de liberdade está cada vez mais forte no coração de todo ser senciente na Terra. É também um momento de reunir-se. Mesmo quando vocês estão sendo reunidos com as suas famílias de alma, estelares, nós dos reinos superiores estamos também juntando forças. Durante muitas eras, a humanidade foi desconectada da plena, e dinâmica, presença do eu anímico, e também do reino angélico. Mas, agora, estamos nos reunindo para criar uma sobreposição sinérgica da consciência que estará disponível a todos que estiverem preparados para fazerem parte dos esforços da equipe da Luz Viva. Utilizamos essa expressão porque vocês estão confortáveis com ela, e ela dá início a um quadro mental de muitos trabalhando juntos em harmonia, com propósito, e para um objetivo comum. É de vital importância que vocês compreendam. Existem grandes e magníficas pirâmides de luz em todos os subplanos da quinta dimensão, onde são facilmente acessíveis para aqueles de vocês que tenham feito o seu trabalho de alma, coração, e se sintonizaram com os seus veículos físicos, pelo menos, com as frequências da quarta dimensão da Luz Divina. Dentro dessas pirâmides estão todos os componentes da Luz do Criador, que vocês precisam para criar qualquer coisa que desejarem, para o bem mais elevado de todos. Estamos aguardando lá, para juntar-nos a vocês, e nos tornarmos co-criadores. Portanto, tragam as suas visões e intenções puras para a sua pirâmide de Luz pentadimensional e reivindiquem os milagres que os aguardam. Meus fiéis portadores da Luz, vocês estão despertando de um estado de sonho crepuscular, em que durante muitos eons, vocês existiram em uma dieta de fome de luz de meio espectro. Abram os seus corações e as suas mentes, e expandam a sua visão para incorporar, ao seu pleno legado de virtudes, atributos e qualidades da consciência divina. É nosso maior prazer, ajudar, inspirar, e proteger, a todos vocês em sua jornada de volta aos reinos de luz. Saibam que vocês são amados muito profundamente. Eu sou o Arcanjo Miguel.